Uai, que nem a estreia de orgasmo premiado, hein? Design, né? Cê tem pra mim, né, que modelo é isso? Viu nada? Eu sou uma gritariga dentro de casa, cê vai ver o que aconteceu Pumba, 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 pumba Na treta dele só espanha, só rola o bobo do bomba Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Vai, bota com talento, vai, pode com tesão Bota com talento, vai, pode com pressão Bota com talento, pode com pressão Agora eu tô vando Bota com talento, vai, pode com pressão Bota com talento, pode com pressão Bota, bota com talento Bota, bota com talento Bota, bota com talento A bomba certa, minha é chota, vou chocar meu coração A bomba certa, minha é chota, vou chocar meu coração AJ Oficial Santo rolê Que mais é sem coração Não se apega, não Se apega, não Quota, quota, conta, lembra Foi de compressão, bota, bota, companheira Foi de compressão, bota, bota, bota Eu vou tá com ele, caducando Eu vou tá com ele, caducando O pano tá cheira, é caro, vai vir pra chique E vou tá com ele, caducando Eu vou tá com ele, caducando Rizzo, ritzo no dólar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Lucas Henrique 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 Só que essa piroca com força na vacuna Vai, me machuca Só que essa piroca com força na vacuna Vai, me machuca Só que essa piroca com força na vacuna Vai, me machuca Só que essa piroca com força na vacuna AJ Oficial Santo Rolê Todo cachorro gosta de uma cachorra E quando os dois estão juntos é uma safadezada porra E quando os dois estão juntos é uma safadezada porra E quando ela tá no cinema Ela não quer dar pra virar lata E quando ela tá no cinema Ela não quer dar pra virar lata Já que ela quer os corredons de ouro Já que ela quer os corredons de prata Senta, vai, safada Poder pute pute Poder pute pute Vai, me proba o Guga Vai, me proba o Guga Que eu sou sua схorda Vai, me proba o Guga Vai, me proba o Guga Vai, me proba o Guga Que eu sou sua speeches Lucas Henrique O convoco nessa porra de GTH que tá se convocando O convoco nessa porra de GTH que tá se convidando Vem sentando, tem cachorra rebolando, vem sentando Lucas Henrique Cachorra rebolando, vem sentando Especial Quintino Designer Se decide piranha Se decide piranha Se decide piranha É mocinha ou é puta Tu que faz a sua fama Se decide piranha Se decide piranha É mocinha ou é puta Tu que faz a sua fama Se decide piranha Se decide piranha É mocinha ou é puta Tu que faz a sua fama Começou no post de gasolina, depois foi pra dentro da conveniência Antes do baile paramos no Mac, pedimos dois cheddar que é referência Faltou camisinha, brontei na farmácia, aproveitando já tomei o engome De cara do maco, vinte e quatro horas, na digitada saque logo o dote Rolezinha aleatório, caixantinha do bordel Cerimônia do caralho, pra parar dentro da céu Cerimônia do caralho, pra parar dentro da céu Faz a finalidade e nós já sabe qual que é Põe o Risk. Eu tava quieto em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser atual Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara Não foi o coração que amoleceu A minha ex amendeceu, minha peca endureceu Bateu saudade, não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu, aí foi Não foi o coração que amoleceu A minha ex amendeceu, minha peca endureceu Bateu saudade, não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu, aí foi Não foi o coração que amoleceu A minha ex amendeceu, minha peca endureceu Bateu saudade, não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu, aí fudeu Andou na prancha, cuidado que o barão vai te pegar Andou na prancha, cuidado que o barão vai te pegar Barão, te amo, balcão, te amo Barão, te amo, balcão, te amo E quando tu tá apaixonada, nós empurrando montan E com a tuta apaixonada, nós de voar no montan E com a tuta apaixonada, nós de voar no montan A tuta apaixonada, nós de voar no montan Que acabou por aqui Se depois quiser eu não vou querer Vai se arrepender o coração, mãe Sabe eu tá na pista Viver a tua vida todas que me tem Tu a mim quem a quer acertar Pode ter certeza A mim falou mais de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais me procurar Mas tenho certeza Que acabou por aqui A magia está me chamando Clube 17 fabrica de maquilota Se quiser preferência Bota o anel do meu O anel do meu O anel do meu O anel do meu Fiz, af, de, des, a O anel do meu E aí, DJ Veiga, não tem jeito, hein? E aí, DJ Veiga, não tem jeito, hein? E aí, DJ Veiga, de Joinville, Santa Catarina E aí, vai encarar E aí, DJ Veiga, não tem jeito, hein? E aí, DJ Veiga, não tem jeito, hein? Aqui no baile do Egito É Michel Ponte, é Zach Nache, é 12 do Siva É Marcone, é 17, é Elimpa Quintino Designer E aí, DJ Veiga E aí, DJ Veiga É tudo piranha É tudo piranha É tudo piranha É evidente, DJ Veiga E aí, DJ Veiga E aí, DJ Veiga E aí, DJ Veiga A cara surtada Não foi o coração que amoleceu Nas jogos arredeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Um braço em nove AJ Veiga Não foi o coração que amoleceu Nas jogos arredeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava com seus caninos meus De repente aconteceu Não foi o coração que amoleceu Nas jogos arredeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava com seus caninos meus De repente aconteceu Ai, fudeu Até a concorrência Para pra ouvir B.J. Veiga De Joinville, Santa Catarina E aí? Vai encarar? Pode ter certeza Que acabou por aqui Se eu quiser eu não vou querer Mas arrepender o coração Mano, quem sabe eu tá na pinta Vivendo a vida Todas que é me tem Tu vai me criar Quer acertar Pode ter certeza A de favor, mas de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui A magia está me chamando Clube 17 Fabrício Que é louco Sete Mas se quiser putaria É só chapa que eu vou Comer tô na boca dela Dino designer Especial de pancada Vai encarar? Vai encarar? Vai encarar, né? Vai encarar, né? Música Música Sem buf, buf, só pancada Layting Vigar 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 Vai roçando a bocetinha na botada da pistola Vai roçando a bocetinha na botada da pistola O talibã te morta, o louco eu sou te morta Vai roçando a bocetinha na botada da pistola Vai roçando a bocetinha na botada da pistola Vai roçando a bocetinha na botada da pistola E aí DJ Veiga, não tem jeito hein Essa aí tá barulhando a porra da favela toda Vai roçando a bocetinha na botada da pistola Vai roçando a bocetinha na botada da pistola Que acontecesse algo que é mundial E a chuva xereca pra satisfazer meu mal 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 Mas que coisa absurda, isso é fenomenal A meteorologia, a previsão é chata A previsão é chata A previsão é chata Quintino de design Aquele pica-sima que não é O Natan e o Teuzinho, que vai matar pra tu O Natan e o Teuzinho, que vai matar pra tu Acabou a brincadeira Tá ligado que o bravo tem a nota sobre o nome dele O Natan e o Teuzinho, que vai matar pra tu O Natan e o Teuzinho, que vai matar pra tu O Natan e o Teuzinho O Natan O que foi o erro que aconteceu na tua vida, e além de muita você tá arrependida, infelizmente O que foi o erro que aconteceu na tua vida, que além de puta você tá arrependida Infelizmente me perdeu pra putaria, infelizmente me perdeu pra putaria O que foi o erro que aconteceu na tua vida, que além de puta você tá arrependida Infelizmente me perdeu pra putaria, infelizmente me perdeu pra putaria Descer, fazendo movimento Descer, descer Descer, fazendo movimento Descer 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 Agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho cheio de piranha Pra foder comigo, agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho cheio de piranha Quer dizer, eu vou pensar, eu vou pensar, eu vou pensar, eu vou pensar mais, eu vou pensar mais Ai que vontade louca, difícil de controlar Sou doidinha a parte Sou doidinha a parte Sou doidinha a parte Coração de mãe, sabe todo mundo E aí G, a novinha te adora Eu, hey G, G Segue-se agressivo do jeitinho Que dizem que 4, 8, 4 Minha barbota com força Toda safadinha Inceta a minha xéria pra que mirando Minha barbota com força Toda safadinha Inceta a minha xéria pra que mirando Minha barbota com força Toda safadinha Inceta a minha xéria pra que mirando Minha barbota com força Toda safadinha Uma quina de fazer sexo O rei do botador Vou brotar na tua casa E tu vai ver o que é bom Ela me convocou no telefone Dê um toque Então toma, pai Sou quebrado de cama, pô Então toma, pai Sou tratado de cama, pô Então toma, pai Sou tratado de cama, pô Toma, puta, dá uma culpa Junto do botador Toma, puta, dá uma culpa Chega como você tão na pica O Sinica é bandida Bameu nome com sua amiga Chico de G E tem batemba, tem batemba, tem batemba na periga E tem batemba, tem batemba na periga Só jogo você dando a pica Eu sei que tu é bandista Tu me gols da ideia do plano Qual que mal do podro? Me apeguei numa novinha Hoje tô passando o sufoco Tava dentro no meu canto E ela me escolheu Rebolando ela me encantou Pra ser mais um capacho Bandita, essa menina é mercenária Com rostinho bonitinho Zerou minha conta bancária Bandita, essa menina é toda errada Com rostinho bonitinho Zerou minha conta bancária Gosta forte, nada mais Tante do prato, no acabo Ela é blogueirinha Pena, pinta, ela é do fogo Bandita, essa menina Essa menina é mercenária Com rostinho bonitinho Zerou minha conta bancária Bandita, essa menina é toda errada Com rostinho bonitinho Zerou minha conta bancária Bosta forte, Ana vai, sorrindo um prato Na camola e no insta Ela é pro guerrinha Mas na pista Ela é do fogo Jornal da novinha Na pista Ela rebola o popozão Ai meu Deus, fico maluco Fupado Atrás dela e fazendo Fucu 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 indi Fucu 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 Não vieram a cá tirar sem nada porque eu bagulho era tudo na pita Mandaram, mandaram minha prima embora, sem nenhum certo amor, não terá a morte Odeio e você de pra ela, prima Odeio e você de pra ela, prima Vem gatinha, vem gatinha Olha pra trás, vai, vai, é bala pra trás, vai, vai Olha pra trás, vai, vai, é bala pra trás, vai E a novinha vai, fica de quatro, vai, fica de quatro Sai, ai, fica de quatro, sai, ai, fica de quatro Sai, ai, vai, fica de quatro, sai, ai, ai Vem gatinha, vem gatinha, vem gatinha Boutinho do bom na treta que ele só esca, que é Boutinho do bom chapadona de maconha eu fico cheia de tesão Chapadona de maconha eu fico cheia de tesão Code, code, com pressão, em BH é aquelas coisa Gico, que me cercam, com todas pelas telas Coisa, bota, 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 aqui no Serrão Coisa, bota, 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 aqui no Serrão Coisa, bota, 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 bota Fode, fode, para e bota Com talento, para e fode, contra Bota, 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 bota Então vem assim, vem assim O Renan vai te pedir, faz com atenção Aquário vai te pedir, faz com atenção Uma,ada,ada,ada,ada, apaz, do filo Coisa, bota, 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 bota T wheel,ati, vegada, bota, 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 bota Um,axalde, کی,提, fa, Tamo глت,ıkt,jing, تو Som, dois, gato, te will,arti,Repada, 친구 De chest, pul 써, bota, 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 bota t cool Da,ita,ieder vice, based Pra ninguém, mas adora a minha filha Fica louco, ó, dando baile Fala mal de bico, mas na paz na madruga recai Que eu endereço de novo, mas na madruga recai O mais brabo de SC DJJ Hoje eu vou pro baile Tico, em DG, de Joinville, Santa Catarina Hoje eu vou pro baile Tico, em DG, de Joinville, Santa Catarina Tico, em DG, de Joinville, Santa Catarina Tico, em DG, de Joinville, Santa Catarina E manda mensagem no app e fala só sacanagem Eu sempre pego viagem Tico, em DG, de Joinville, Santa Catarina Tico, em DG, de Joinville, Santa Catarina Tico, em DG, de Joinville, Santa Catarina Hoje eu vou pro baile Que eu tenho um plano diferente Que ela faz do que as outras Não, mas é por dia Tico, em DG, de Joinville, Santa Catarina E ela vai manchando o app test Tico, em DG, de Joinville, Santa Catarina Tico, em DG, de Joinville, Santa Catarina Tico, em DG, de Joinville, Santa Catarina Obrigado.